Os marinheiros japoneses foram calorosamente recebidos pela comunidade nipo-brasileira em São Paulo. Em Santos, a bordo do navio Yamagiri, foi a vez dos japoneses retribuírem a cortesia. Estamos aqui no cais do porto de Santos, em São Paulo. Aqui, há 107 anos atrás, atracou o navio Kassatomaru, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses ao Brasil. Mas nós estamos vendo hoje o navio japonês Yamagiri, que trouxe os quase 300 marinheiros da Força de Treinamento de Autodefesa Marítima do Japão. Vocês ficaram acompanhando toda essa movimentação, a visita do Esquadrão de Treinamento da Força de Autodefesa Marítima do Japão, que veio ao Brasil especialmente para as comemorações dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. A TVNK vai mostrar tudo para você. O Yamagiri é um magnífico exemplo da capacidade da indústria naval japonesa. Construído na década de 1980, impressiona ter extensão de 137 metros e alta tecnologia de seus equipamentos de conservação. O banquete oferecido a personalidades e colegas da Marinha Brasileira, evidenciou a tradicional hospitalidade japonesa. É uma alegria, uma felicidade receber os marinheiros do Japão, não, Almirante? Sim, é uma oportunidade de a gente estabelecer um contato mais forte na Marinha do Brasil com a Marinha do Japão. Dois países tão distantes, mas tão próximos, né? Basta dizer que a maior colônia, acho que fora do Japão, é em São Paulo, né? E é uma oportunidade para o estreitamento dessas relações, não, Almirante? Sim, certamente. Nós vamos... esse congraçamento não é só esse, a gente tem a oportunidade de fazer exercícios. Os navios também atracaram no porto de Recife, no Rio de Janeiro. Então, é um momento muito feliz para a Marinha do Brasil, acredito para a Marinha do Japão também. Logicamente, tem uma convivência pelo jeitão aí com os japoneses e seus descendentes. Estou certo, Almirante? Sim, muito. Nós acabamos de promover um oficial nosso contra o Almirante, Nissei, o Almirante Noriak. O pai dele foi Kamikaze. Muito interessante, tá? Sim, é uma história interessante. Muito bonita. E, certamente, essa é uma oportunidade ímpar da proximidade da Marinha do Brasil, né? Com os seus descendentes, né? Até japoneses, né? E eu acho que isso é muito saudável. Em 2008, por ocasião do centenário da imigração, o Yamagiri aportou em Santos. Agora, o governo japonês envia novamente sua força de autodefesa marítima nas comemorações dos 120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, firmado entre o Brasil e o Japão. Aqui está sendo uma bonita festa, né? Uma recepção maravilhosa. O que ele está achando dessa festividade? São várias pessoas presentes à nossa recepção, o que nos deixa bastante emocionados. E foram pratos realizados com bastante amor e dedicação e nós gostaríamos que todos pudessem desfrutar da noite. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, Koyama-san, sobre os objetivos desta visita da esquadra japonesa aqui ao Brasil. Enio Koukai全体 no môkuteki wa mitsu aigmas. Hitos wa, ano, kutoshi samgat ni kambu jayka ni nimei saれた bakari no jishu kambu tati wo kunlein shiteko. 12 dates, 2 dates no uto, eu mô galgo e mô, kusakutoshi samgat ni gantuna 2 w detalhe, kutoshi samgat ni kusakutoshi kam katами no jishu kazi ishi armednamogu shupimito. porém com o que esteja com o mito mata o brasil disse que mais de lá vai com que a gente está com isso eo que nem a sua equipe agora porém não só não e dentro dos outros de acordo com o equipe e o que eu acho nós temos três objetivos principais da navegação trans-oceânica de treinamento o primeiro objetivo é o treinamento dos aspirantes oficiais que tiveram a sua formatura agora em março deste ano o segundo objetivo seria que toda a tripulação nós inclusive tivéssemos a oportunidade de conhecermos outros países para aumentar a internacionalização e depois também temos como terceiro objetivo de aprofundar as relações com os países que nós venhamos a visitar e também em comemoração aos 120 anos de amizade comércio e navegação brasil-japão seria uma forma de nós colaborarmos também para esta comemoração muito bem a gente esteve várias vezes aqui no Brasil se ele gosta do nosso país o que ele acha de mais interessante eu sou o primeiro o Santos é o terceiro que eu acho que é o porto mas é um país muito grande que eu estou a gente Na realidade, eu particularmente, é a primeira vez que venho para este país e este Porto de Santos é o terceiro posto que nós visitamos neste país. É um país muito grande e nós estamos bastante emocionados de estarmos neste país. Nas comemorações dos 120 anos de amizade, o Japão dá demonstrações de apreço e gratidão ao Brasil, enviando várias missões de boa vontade ao país. É o reconhecimento de uma parceria que, apesar da distância, se consolida e fortalece a amizade entre os dois povos.